E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Carlos, do canal Aitec Drone. Sejam muito bem-vindos. Futura Estação Brasilândia. Como vocês já perceberam no vídeo, hoje estamos na Zona Norte da capital de São Paulo para estar mostrando aqui o canteiro da linha 6 Laranja, a futura Estação Brasilândia. Hoje, dia 26 de maio de 2021, agora são exatamente 12 horas e 33 minutos. Pessoal, a equipe aqui, como vocês perceberam no horário, acabou de encerrar por o seu devido e merecido horário de almoço. E essa é a área que eu já queria estar trazendo para vocês, a pedido de muitos, esse trânsito que a gente consegue ver subindo e descendo a estrada do Sabão. Tem um atacadista ali do lado. Eu acabei de fazer morro grande, pessoal. Filmei aí, então, se prepara que tem novidades e atualizações aí para vocês. E é isso, pessoal. Não trouxe essas atualizações antes por questões aí também, né? Que envolvem a segurança e tudo mais, né, pessoal? É aquilo que a gente vem comentando, né? Não são fáceis de fazer qualquer registro em qualquer lugar e a qualquer hora, né? Então, a gente se preparou para isso. Está trazendo hoje para vocês aí, dia 26 de maio, o nosso primeiro encontro aqui onde será a futura estação Brasilândia. Toda essa área de tapumes que a gente consegue perceber no vídeo, não essa área aqui, pessoal, da nossa canto superior esquerdo aqui. Essa área, as residências aí vão ficar só essa área aqui que está com os tapumes e aquele outro lado ali que vai precisar de uma demolição, como vocês perceberam ali no vídeo. E a estrada do Sabão, ela segue direto. A próxima estação subindo lá, pessoal, é a futura estação Vila Cardoso. Olha o hospital da Brasilândia ali. Ele fica bem na esquina, pessoal. A estação Vila Cardoso, o canteiro de obras, fica uma parte perto do hospital ali, onde eu vou indicar, ó. E a outra parte da estação Vila Cardoso fica ali próximo do prédio. A nossa direita no canto superior, ali fica a estação Vila Cardoso. Esse é o sentido descendo Poço Tietê VSE, até chegar lá na Marginal Tietê. Vou dar um giro para vocês terem uma ideia da região. Região aqui da Brasilândia, né? Muitos já conhecem, já reconhecem o seu pedacinho aí. Então é isso, pessoal. Já deixa aquele like aí, comenta, compartilha. Isso nos ajuda aí bastante. Você que não é inscrito, está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e atualização aí, como esse. Sentido frontal, onde está essa mata, lá na frente, é o Pátio Morro Grande. Como eu falei para vocês, fizemos atualizações lá. Então vale a pena vocês ficarem ligados no canal para não perder nenhum detalhe. E deixa aí, pessoal, o que é que vocês estão achando? Quais são as expectativas aí da futura linha 6 Laranja? Tocada pela empresa Siona, que vai contar com 15 estações ligando o centro aqui à Zona Norte. É uma das primeiras linhas de metrô que chega aos extremos da cidade. Realmente essa linha vai mudar a região aqui da Zona Norte. Vai trazer mais investimento, comodidade para as pessoas que moram na região, qualidade de vida. E está ligando aí, colocando a Zona Norte no mapa do metrô, que era tão esperado há muitos anos. E agora vem seguindo aí um bom ritmo de obras, a linha 6 Laranja, tocada aí pela empresa espanhola. E hoje vamos estar mostrando alguns detalhes. Pessoal, como vocês conseguem ver no vídeo, a área tem um bom tamanho, né? Em comparação com as outras áreas aí, que tem até umas áreas menores, né? Vila Cardoso mesmo é bem menor o canteiro de obras lá. A gente fez um vídeo já tem um bom tempo. Vamos estar atualizando também Vila Cardoso e Itaberaba em breve. Então, é aquilo que eu falo para vocês. Fica atento. Quem está chegando agora, já se inscreva, deixa as notificações ativadas para não perder nenhum vídeo. E essa Rua do Meio, pessoal, perdeu aí, né? Como eu falei para vocês, ela era a chamada de Professor Viveiros Raposo. Então, essa já era. Já a outra da direita, né? A outra continua, que é chamada de Rua Padre José Materne. É isso aí. Vou dar um giro para vocês terem uma ideia. Várias máquinas no local já, né? Eu tinha passado algumas vezes aqui, pessoal. Não gravei, como eu falei para vocês, né? Se eu não me engano, era a terceira vez ou quarta vez que eu tinha voltado nesse local para tentar fazer uma filmagem aí, mostrando para vocês essas obras. Mas, infelizmente, não me senti seguro para estar fazendo isso. Então, eu abortei aí por várias vezes. E até porque a questão aqui estava totalmente abandonada na época que eu acabei passando por esse local para poder fazer esse vídeo aí, mostrando para vocês. Até os próprios moradores da região, que sempre acompanham o canal aqui, colocavam nos comentários que não tinha movimentação nenhuma. Tinha muito mato aqui, pessoal. E eu vi que a evolução foi muito boa aqui. Os terrenos já estão limpos aí, né? E como vocês estão vendo, esse outro pedaço aí. E é isso, pessoal. Não vou me prolongar muito no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho